nos postos de habilitação. A presidência, no sistema do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento, tem a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Helvécio Miranda Magalhães Júnior, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, publicado no Diário Legislativo, 10 de 11 de 2017, que informa sobre o pagamento passivo existente do programa Bolsa Verde. Dois ofícios da senhora Paula Maria Nasser Cur, chefe da Subsecretaria de Assessoria e Tecnologia Legislativa da Secretaria do Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, publicado no Diário Legislativo, 10 de 11 de 2017, que é o primeiro ofício, informa sobre o concurso da matéria, e o segundo ofício, informa sobre a reglamentação da lei que é vesta sobre o Sistema Nacional de Unidades e Conservação na Natureza. O ofício do senhor William Saraidin, gerente de engajamento da Fundação Renov, que informa sobre a estrutura da Fundação e as ações desenvolvidas para reparar ambiental e socialmente os impactos decorrentes do rompimento da Barraia de Fundão. Em meio do senhor Carlos Peixoto de Timóteo, que solicita informações sobre o pagamento do programa Bolsa Verde. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas no primeiro turno como relatores. Projeto de Lei 696-2015, da deputada Marília Campos, 2551-2015, deputado Dilson Mello, 3062-2015, deputado Geraldo Pimenta, 3104-2015, deputado Tiago Cota, 3929-2016, 4296-4505-4509-4577-4678, 4679-2019, do deputado Glaicon Franco. Comunicado à presidência, comunica que será reiterada a diligência encaminhada à UEF a respeito do projeto 757-2015. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação, de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projetos de Lei. 3104, em turno 1, em 2015, que dispõe sobre a Semana Federal de Prevenção, Conscientização e Combate a Acidentes em Barragem, em memória de suas vítimas, de autoria do deputado Excelente do Cintro Ocel e relatoria do deputado Tiago Cota. Indago ao senhor deputado Tiago Cota se ele está em condições de fazer o relatório do projeto. Com a palavra o deputado Tiago Cota. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, relatório de autoria do deputado Sérgio Sintro Ocel, projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a Semana Estadual de Prevenção, Conscientização e Combate a Acidentes em Barragens e em memória de suas vítimas. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e de Segurança Pública. Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma substitutiva número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 8º, do regimento interno. O projeto em exame visa a instituir a Semana Estadual de Prevenção, Conscientização e Combate a Acidentes em Barragens e em memória de suas vítimas a ser comemorada anualmente na semana do dia 5 de novembro. Trata-se do dia em que ocorreu, no município de Mariana, em 2015, o pior desastre na mineração brasileira em uma das maiores catástrofes ambientais da história do nosso país. E talvez uma das maiores também do mundo. Essa tragédia provocou o vazamento de milhões de metros cúbicos de lama, de rejeito, de minério de ferro, matou 19 pessoas e milhares de animais, deixou diversos municípios sem abastecimento de água potável e poluiu a bacia hidrográfica do Rio Doce até o mar. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela aprovação da matéria, suprimindo, contudo, dispositivos que extrapolam à competência do Poder Legislativo. Por esse motivo, apresentou o substitutivo número 1 com o qual concordamos. Quanto ao mérito, observamos que a proposição em estudo encontra-se em consonância com a lei número 12.224, de 20 de setembro de 2010, a qual determina em seu artigo 3º os objetivos da Política Nacional de Segurança de Barragens. Entre elas está a garantia e a observância de padrões de sua segurança, de maneira a reduzir a possibilidade de acidentes e suas consequências. Ressaltamos também que o inventário de barragem do Estado de Minas Gerais, de 2016, elaborado pela Fundação Estadual de Meio Ambiente, a FEAM, apresentou 737 barragens cadastradas no Banco de Declarações Ambientais, BDA, das quais 59,6% são de tipologia mineração. Destas, os empreendedores de 724 barragens incluíram os dados de declaração de condições de estabilidade no sistema de monitoramento do SISEMA. E em 23 desse total, o auditor não teve condições de concluir pela estabilidade por falta de dados ou documentos técnicos. Em 14 barragens, o auditor concluiu pela não garantia da estabilidade, ou seja, elas correm o risco de ruir. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado, SEMAD, utiliza esses dados para direcionar a fiscalização às estruturas que apresentam problemas. Esses aspectos deixam clara a necessidade de se divulgarem informações acerca das condições de segurança das barragens do Estado. Dessa forma, o projeto em análise mostra-se relevante ao cumprir essa finalidade, uma vez conhecido o potencial de dano ambiental e social que os acidentes nessa área podem ocasionar. Assim, consideramos que o evento que se pretende criar pode ajudar a abrir espaço na agenda pública para a discussão desse importante tema para Minas Gerais e para o Brasil, que é a segurança das barragens de resíduo de mineiro. Pela conclusão, em faço disposto, opinamos pela aprovação do projeto nº 3104-2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Não havendo o que discutir, em votação, senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de proposições, que dispenso apreciação do plenário. Projeto de lei 3104-2015, em turno único e dispõe... refazendo... nós já votamos, discutimos esse projeto, nós vamos passar, como eu falei anteriormente, a segunda fase. Então, o projeto de lei 39-29-2016, em turno único e declara utilidade pública o círculo dos orquidófilos de Lavra, conselho no município de Lavra, de autoria do deputado Fábio Cheren. A situação é parecer pela aprovação, relator, deputado Gleicon Franco. Como vota o deputado Tiago Cota? Pela aprovação, presidente. Como vota a deputada Marília Campos? Com o relator, presidente. Como vota o deputado Dilson Mello? Sim, presidente. Vota ação. A favor, senhor presidente. Projeto de lei 429-6... Aprovado o projeto de lei 39-29, de 2016, em turno único. Projeto de lei 429-6, de 2017, em turno único e declara utilidade pública a Associação Movimento Salve Já, com sede do município de Monte Carmelo, de autoria do deputado Luiz Humberto Caneiro, o parecer é pela aprovação do relator, o deputado Gleicon Franco. Como vota o projeto a deputada Marília Campos? Com o relator, presidente. Deputado Gleicon Franco vota pela aprovação. Como vota o deputado Tiago Cota? Com o relator. Como vota o deputado Dilson Mello? A favor, senhor presidente. Projeto de lei... Aprovado o projeto de lei 429-6, de 2017. Passamos ao projeto de lei 4505-2017, em turno único, que declara utilidade pública a Associação Bichos Gerais com sede do município de Belo Horizonte, de autoria do deputado Noraldino Júnior, o parecer é pela aprovação do deputado Gleicon Franco. Como vota a deputada Marília Campos? Com o relator, presidente. O deputado Gleicon Franco vota pela aprovação. O deputado Tiago Cota? Pela aprovação. E o deputado Dilson Mello? Pela aprovação. Projeto de lei 4505-2017, aprovado em turno único. Projeto de lei 4509-2017, em turno único, que declara utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência de Animais, RUP, Anjos dos Animais, conselho do município de Campos Altos, de autoria do deputado Busco, o parecer é pela aprovação, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, a relatoria do deputado Gleicon Franco. Como vota a deputada Marília Campos em relação ao projeto? Com o relator, presidente. O deputado Gleicon Franco vota pela aprovação. O deputado Tiago Cota? Pela aprovação, presidente. O deputado Dilson Mello? Pela aprovação. Aprovado o projeto de lei 4509-2017, em turno único. Vamos votar a emenda número 1 ao projeto de lei 4509-2017, emenda essa da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota a deputada Marília Campos em relação à emenda? Com o relator, presidente. O deputado Gleicon Franco vota pela aprovação. O deputado Tiago Cota? Aprovação, presidente. O deputado Dilson Mello? A favor, pela aprovação. Aprovado o projeto 4509-2017, em turno único, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto de lei 4577-2017, em turno único, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção, Auxílio e Tratamento aos Animais e Preservação do Meimento e Conselho do Município de Carandaí. De autoria do deputado Fábio Cheren, parecer do deputado Gleicon Franco, pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota a deputada Marília Campos? Com o relator, presidente. O deputado Gleicon Franco vota pela aprovação. O deputado Tiago Cota? Pela aprovação, presidente. O deputado Dilson Mello? A favor. Vamos votar a emenda número 1 da Comissão? Aprovado o projeto. Passamos à votação da emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota a deputada Marília Campos? Com o relator, presidente. O deputado Gleicon Franco vota pela aprovação. O deputado Tiago Cota? Pela aprovação, presidente. O deputado Dilson Mello? A favor. Aprovado o projeto de lei 4577-2017, em turno único, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei 4678-2017, em turno único, que declara utilidade pública à Associação Socioambiental Abutres da Mantiqueira, Conselho e Município de Piranguçu. Projeto de autoria do deputado Ulisses Gomes. O parecer do deputado Gleicon Franco é pela aprovação. Como vota a deputada Marília Campos? Com o relator, presidente. O deputado Gleicon Franco vota pela aprovação. O deputado Tiago Cota? Pela aprovação, presidente. O deputado Dilson Mello? Também pela aprovação. Aprovado o projeto de lei 4678-2017, em turno único. Projeto de lei 4679-2017, em turno único, que declara de utilidade pública a organização de desenvolvimento sustentável, com sede do município de Patos de Minas. Autor desse projeto é o deputado Ulisses Gomes. O parecer é pela aprovação do deputado Gleicon Franco. Deputada Marília Campos, como vota em relação ao projeto? Com o relator, presidente. Deputado Gleicon Franco vota pela aprovação. Deputado Tiago Cota? Pela aprovação, presidente. Deputado Dilson Mello? Também pela aprovação. Aprovado o projeto de lei 4679-2017, em turno único. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão sobre a mesa dos requerimentos do deputado Noraldino Júnior, que versa sobre debatês e impactos ambientais causados pelo rompimento da estrutura de proteção de rejeito da barragem de fundão operados pela SAMAR, concorrida em 5 de novembro de 2015, em Mariana. Projeto, nós declaramos ele prejudicado, uma vez que já existe requerimento do mesmo teor 9640-2017. Então, o requerimento é prejudicado. Recebemos requerimento de autoridade do deputado Rogério Correia, que solicita o requerimento 10.736-2017, que versa pedindo à comissão de meio ambiente que se debata as licenças para construir e operar a barragem conhecida como Maravilha 3, em Itabirito, a apenas 55 quilômetros de Belo Horizonte, com capacidade três vezes maior que a quantidade de lama vazada na barragem de fundão em Mariana. Bem como debater o processo em andamento de licençamento operacional corretivo das estruturas existentes no complexo de Germano, nos municípios de Mariana, Olho Preto e Matipó. Recebemos requerimento. Indago, senhores e senhoras deputadas, se desejam fazer alguma manifestação, apresentar algum requerimento nesse momento. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Marília Campos. Queremos, para informar os deputados que compõem essa comissão, como eu disse em uma reunião anterior, a proposta que a Prefeitura de Contagem apresentou no Conselho Metropolitano, que alterava o macrozoneamento da região metropolitana, em particular a área de bacia de Vargas das Flores e a área da Pampulha, ela não foi vitoriosa, foi derrotada no Conselho Metropolitano. E, posteriormente a isso, senhor presidente, a Prefeitura de Contagem apresentou a proposta de revisão do plano diretor que extingue a área rural da bacia de Vargas das Flores e esse projeto já foi lido na Câmara dos Vereadores. E, através de uma articulação com o Ministério Público, Sociedade Civil, eu também estive visitando o Ministério Público, entrando com uma representação e colocando os argumentos necessários para que houvesse um questionamento por parte do Ministério Público, ele apresentou uma interpelação, um pedido de eliminar pela suspensão de todo o processo que tramita na Câmara dos Vereadores, determinando, inclusive, a realização de novas conferências e pré-conferências, uma vez que existem denúncias sobre a legitimidade do processo da realização das conferências e a posição do Tribunal de Justiça foi de solicitar um prazo de cinco dias para que a Prefeitura faça a sua defesa diante dessa interpelação do Ministério Público e, posteriormente, o Tribunal de Justiça emitirá um posicionamento. Então, eu queria deixar a Comissão de Meio Ambiente informada, porque é uma luta que a gente tem abraçado em defesa da bacia de Vargem das Flores, contra a especulação imobiliária, que me parece ser essa a proposta, o teor da proposta da Prefeitura de Contagem, de favorecer os proprietários dos terrenos rurais. Nós estamos aí nessa luta agora, vigilantes no município de Contagem, na Câmara dos Vereadores. Muito obrigada. 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 Convoca hoje e, se não der, aí passa para amanhã. É, essa aqui já está na casa. Vai acontecer amanhã nove horas. Aqui, ó, nove da manhã? É, nove da manhã, não. Estou a José Lincar, o assunto. Mas eu não vou estar aqui, não. Eu gostaria de cumprimentar, antes de partirmos para as conclusões finais, a deputada Marília Campos, que tem feito um grande trabalho em relação à questão da Lagoa da Vaz e das Flores. E isso é o nosso intuito, é o nosso objetivo, é para que a gente possa, cada vez mais, ouvir a população e ver quais são os verdadeiros ancentes, sabendo da importância da bacia, lá da Vaz e das Flores, para o abastecimento da água aqui da nossa região, da região metropolitana. Eu gostaria de comunicar aos senhores deputados, deputada Marília Campos, que nós estamos marcando uma reunião extraordinária para amanhã, às nove horas da manhã, no auditório do Zé Alencar Gomes. Audiência requerida pelos deputados Rogério Correia e André Quintão, para tratarmos e debatermos a situação das nascentes de Suzana, localidade na Serra da Moeda, no município de Brumadinho. Tendo é visto que, após as instalações de uma fábrica de refrigerantes do município do Abirito, às margens da 0,40, o abastecimento de água na região tem sido comprometido com a drástica redução de vazão das nascentes. Então, os senhores deputados, o público presente está convidado para participar e prestigiar essa audiência. Presidente, pela ordem... Com a palavra, o deputado Tiago Cotto. Somente para, de forma muito breve, cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos nesse ano de 2017, parabenizá-lo, todos os colegas, membros dessa comissão, e cumprimentar também, de forma muito especial, e saudar a presença aqui da nossa ex-presidente da Câmara Municipal de Viçosa, ex-vereadora de Viçosa, Cristina Fontes. E ela, Marília, como você defende a causa da mulher, a valorização da mulher, é uma grande liderança da nossa região da Zona da Mata. E nós sabemos aí da sua luta, Marília, pelo destaque da mulher no cenário político e em outros cenários também da sociedade. Eu tenho o orgulho e a honra muito grande de ter, na Cristina, uma referência de amizade, de compromisso e de caminhada em nossa região da Zona da Mata. Está aqui hoje presente conosco, debatendo alguns assuntos que diz respeito à nossa região, que foi atingida fortemente pela chuva dos últimos dias. E eu tenho certeza que nós vamos ser bem recebidos pelo governador e buscarmos um resultado rápido, ágil nessas cidades que clamam por um socorro. E a gente sabe que quando a pessoa perde tudo dentro de uma tragédia, de um enchente, de uma chuva, nós precisamos não somente darmos a nossa presença, o nosso carinho, que também é importante, mas também darmos o resultado prático para que a gente possa passar o mais rápido possível por esses dias tenebrosos naquela nossa região. Nós também cumprimentamos a nossa ex-vereadora, Cristina e a Casa se sentem honradas, principalmente essa comissão que pode contar conosco. A comissão estará sempre aqui de portas abertas para defender os anseios lá da região. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje, às 17 horas, e amanhã, às 16 horas, com a finalidade de apreciar em turno único os projetos de lei 787-2015, e no segundo turno, 3328-3774-2016, em turno único, e os requerimentos 9580, 9581, 9583, 9592, 9595, 9598, 9599, 9601, 9603, 9611, 9614, 9616, 9617, 9622, 9630, 9632, 9633, 9635, 9637, 9656, 2017. Determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Legenda Adriana Zanotto